Eu sou um peão de instância, nasci do lado galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o bruxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordona, a cantar sem sair do dom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda para me fazer afago E quando vier um diazinho para enfeitar nosso ninho Quanto mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vão dizer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Vou contar de uma bailanta que existiu no meu pontão Indiada do queixo roxo, que nunca frouxe ou garrão Vinho curtido em barril de cachaça de borrachão Os caiteiros que eram buenos davam a mostra do pano O carlite, o desidério, o felice e o viviano Cambiando com juvenal no velho estilo pampeano Dona China passou, um dia ajeitou bem o cocó Usou o jagua, passou, lavou os pés no jagua sem go Na bailanta do dibuço, balanceava o mocotó Lembranças que são relíquias do meus tempos de guri Os pares todos bailando, coisa mais linda eu não vi Um agarrado no outro, pra morte de não cair Ela pela madrugada, bem na hora do café Dom Tibúcio, mestre sala, gritava batendo pé Agora levanta o zon e para com meias mulher Opa, 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 será que eu vou me direto? Calma companheira, que eu já repito o verso Ela pela madrugada, bem na hora do café Dom Tibúcio, mestre sala, gritava batendo pé Agora levanta o zon e para com meias mulher Haha, entendi Tem que dar boia pras mulher também, chefe Eita, companheiro Minha satana, o cadete plantado de saracuá Vejam preto debulhado, a portuada de manguá Boia melhor do que essa, desgaranto que não há Ela no velho pontão, linda terra de fartura Queijão, brusia e melado, bolo frito e rapadura Batata deste tamanho e mandioca dessa grossura Mas que tempo é aquele tempo que se vivia feliz Só a saudade restou lá no garrão do país Na bailanta do Tibúcio perdente serme raiz Música 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 Como a aurora, a precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro O precursor da liberdade Os tempos de amor, constância Nesta ímpia, injusta guerra Música Música Mas não basta Para ser livre Para ser livre Ser forte Ser forte Aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância Nesta ímpia e injusta guerra Sirvam nossas paçanhas De modelo, a dona eterna De modelo, a dona eterna Sirvam nossas paçanhas